Dá pra pegar a Challenger em 6 meses? Não. Atualmente não. Se você não souber nada de LOL, não. Você pode colocar o melhor jogador de Dota no LOL. Em 6 meses ele não pega a Challenger. Na minha época, eu peguei Diamond, que foi tipo assim, o elo mais alto. Foi na Season 2 isso. Eu peguei em 6 meses, por aí. Mais ou menos esse timing. Mas porque na minha época, LOL tinha tipo, 60 jogadores. E tinha só... As Masters eram Masters muito fáceis de pegar, entendeu? Em 10 sec você já pegava todo o Master. Não era Runa, era Master. Tinha Runa e tinha Master. Era tudo muito simples. Hoje em dia, LOL é mais difícil. Eu lembro que tipo assim, o Al-Qaeda disse que pegou em 6 meses. Mas isso, gente, é de acordo com o timing. Hoje em dia é difícil. Quando eu vim jogar LOL, eu era do Dota. Eu joguei tipo assim, por muito tempo Dota, tá ligado? Muito tempo. E eu vim pro LOL e peguei um elo alto. Porque Dota é mais difícil do que LOL e tudo mais. É um jogo mais, como que eu posso dizer? Mais difícil. No geral mesmo. Quando você morre, você perde gold. Não tem o B. Você tem que ir até a base a pé. Ou teleportando, que é um teleporte que você tem que comprar, vale gold. Então, em muitos quesitos, o Dota é mais difícil do que o LOL. Quando eu vim pra cá, eu senti tudo mais fácil. Daí eu peguei elo fácil, entendeu? Só que hoje em dia, não tem mais como, tá ligado? Hoje em dia, mano, você tem que aprender todos os campeões. Você precisa aprender todas as runas. E isso leva muito tempo. Você precisa aprender a loja. Tá ligado? Só queria o sistema de denar creep que o Dota tem. Alguém aí do chat gostaria que tivesse o sistema de denar do Dota? Ninguém, né? Mano, Dota, na época em que eu assistia e eu jogava, quando uma pessoa era um laner melhor do que a outra... GG. Porque você abria muita vantagem na pessoa, tá ligado? Por causa do sistema de denar, que no LOL não tem. No LOL, por exemplo, observa o CBLOL. Pega como exemplo o CBLOL, tá? Quando você vê um mid laner melhor do que o outro, eu não quero citar nomes, mas a gente já sabe. Você tá vendo aquele mid ali melhor do que o outro mid. Qual vai ser a vantagem que o mid melhor vai, vai ter 10 de farm na frente, dar um roaming mais rápido. São vantagens indiretas, tá ligado? No Dota, não. No Dota, o cara fica 30 de farm atrás. O cara fica muita XP atrás. Isso é a época que eu assistia Dota. Perdão, muito tempo atrás. Hoje em dia eu não sei mais como tá. O que é esse sistema? Esse sistema de denar, nada mais é do que, tipo assim, você tá vendo o seu minion, ele tá morrendo. Se você der o último auto-ataque nele, no seu minion, você vai matar ele, né? Óbvio. E ele vai dar menos XP pro time inimigo e não vai dar gold, já que você que matou, entendeu? Então você dena gold e dena XP da pessoa. Se eu sou prata 10 anos consecutivos, como será que eu me daria no Dota? Um prata no LOL seria o menor elo do mundo no Dota. Do 100% de certeza. vamos lá mesmo. Vamos lá.